O dia galera testada e aprovada seja bem vindo a mais um vídeo ai que eu vou lançar no canal né Desde já eu quero agradecer a participação de cada um de vocês Quem não for inscrito, se inscreva né Que a bagaceira aqui é grande, o frito também tá grande né Ó, tá eu e Maria se lendo ali do outro lado ali Tô aqui na casa dela e ela me petrubando Que eu vim pra aqui ela me petrubar Mas eu vou virar aqui pra vocês verem o que é que nós estamos aprontando aqui hoje A aprontação aqui hoje é boa O dia pia Ué Quem sabe o que é isso ai galera O rei duro Ela já aprontou, tem uma coisa Tá dando uma ferrura na bicha agora Tem uma coisa Olha lá ai Essa serra vai botar o que ai Silêncio? Isso ai é o que? Tu botar isso ai agora 60 folhas 60 folhas, 1.200 folhas ela botou ai Cuida Cara, olha como é que já tá ai O chiado, sinta o cheiro ai A pancada aqui é seca e segura Cê não tá entendendo não meu filho Olha Eu tô sentindo o cheiro daqui Aí depois pega na buchada, tá vendo ai? Olha Tarde doido Isso é o filho dela manhojo Olha, tá vendo? Velho duro Tá vendo? Ninguém não mostra essas coisas Bora pega no cachorro também, bora? Você tava pegando a golinha pra pegar na buchada? No cachorro? Olha ai galera, isso é a vida que ele quer Tá vendo ai ó João Batata ai, você então perguntando cadê ele ai? Tava perguntando no vídeo anterior Isso aqui era o que você estava gravando Você estava perguntando Isso aqui é o Pedro Batata, tá ligado? Isso aqui Que é o que eu estava gravando no dia do vídeo anterior aí ó Esses caras são matutos demais Eu sou paraibano mas não sou matutos não Viu? Olha ai E mais essa batata é essa daí É tudo com batata aqui E aí galera, vota no nosso trabalho aí Votando, votando Vota no nosso trabalho aí Votando Doce não Ó, ainda tem cabelo de cachorro aqui É, sem mentir Hã? Tem cabelo de cachorro aí ainda Ixi, nossa Tinha se fosse tu que estivesse cozinhando Tinha se fosse quem? Se fosse tu que estivesse cozinhando Tá aí, tá registrado Tá registrado Tá registrado aí Eu quero ver se ele está sentindo o cheirinho Meu pibão não Vai botar uma figura em Lombos É bom não, né? Ô, velho duro Tá louco, viu? É, tá velho de touro Menino, viu? Agora aí não foi eu que torreu Eu boto uma bocada dessa aí Fica testado e aprovado, galera Ó Depois que eu toro uma bocada dessa aí Fica pronto e preparado E pro resto tem uma coisa Márcia Batata tá aqui Aqui atrás Não passa a mão não Pra não ficar mancha na cama Se não tiver cozinhado Eu boto pra cozinhar de novo Eu to dizendo a ela Não passa a mão aqui não Pra não ficar mancha na cama Comeu mais dois pacotes de fubá Naquele dia de noite É vulgar Comi não Naquele dia eu não comi mais não Só comi aquilo mesmo Foi Olha Quem foi que foi o peixe? Foi Márcia? Não Eu Sou testado e aprovado Traçado? Foi eu, ué Foi ele que eu só olhei Eu queria saber Trago pra mim Pra mim tá durando Não é bom Pra cozinhar de novo Repara Repara aqui, mas Trago um galho Pra eu ver Ué, Dino Isso aqui é um pirãozinho, galera Um pirãozinho de bocada Pra você ir O negro aí ficar forte Pia Doce não Mel É uma fábrica O negro só gosta de bocada Quando fica seca Opa Tá doce não, viu Agora a farinha Fazer o pirão, né Não quero Não tô nem vendo, galera Não tô nem vendo O que vai acontecer Vou deixar aqui Sabe por quê? Dei Porque pra fazer um Deixa um molho Pra comer com cuscuz de noite É bom Não é mel Fica um cuscuzinho ainda Já tava pensando Pra de noite O que é isso, cuscuz? Isso é o que, nossa? O que é isso, cuscuz? Cuscuz é aquele negocinho Amarelo, melhorinho Sabe o que é melhorinho, não? Patrícia, isso é bem fácil A senhora não saber Fazer um cuscuz Só isso aqui Eu tenho aí Pia, pra inteirar Água É porque tá grosso o calmo Não, é só Tá o que, doca? Tá grosso o calmo Isso é pra inteirar, viu, galera Isso é pra vocês entenderem aí, viu Olha, galera Aí Deixa ferver, viu Deixa ferver aí Daqui a pouco a gente retorna Pra vocês aí Cuida, galera Olha, já tá ferrendo Tamo de rota O rei duro Aqui tem uma coisa Corre, engorda ou morre De todo jeito Acho que não vou fazer assim, não Acho que eu vou desmanchar na água Não é assim Eu desmancho assim mesmo Vocês comem com bola Com tudo O rei de touro, menino Depois de feita A pessoa vai desmanchar Porque tá fervendo muito Ah, manga aí agora aí Manga aí agora Manga aí que eu quero ver Se você não passa aqui Aí Tem que ser assim Pronto e preparado, meu filho Não dou assim, não Pia Chama Uh Rei duro Acho que eu tô sentindo o cheiro Precisa ver a fumacinha Pra vocês sentirem o cheiro também aí Vocês de Paraguai Olha, menino Aqui é o original mesmo Original de fábrica Do Paraguai Mas você não tá vendo aí, não Chega essa fumacinha, pia Levanta, não Pra ver a liga A cola Olha aí, galera Você já viu a grudeu ou não Olha aí, ó A cola Aqui é pronto e preparado Uh, editor Corrugia Esse é o novo espremedor de suco Não, mas amanhã foi pegado Da naturalidade aí, ó Novo espremedor de suco Como é? Aqui é o suco Não, como é? Eu quero saber como é que esprema aí Não, como é? Isso aqui é pra mula Sim O novo espremedor de suco aí Natural, viu Das frutas Olha o espremedor aí Aí, ó Pra eu buscar Porque eu já tava Ele sabe Ele sabe que eu morro mesmo Olha aí, galera Suco de beterraba Com cabelo de cachorro e limão É, cabelo Olha aí Ih, chega salçando Deixa eu comer de um Oh, é, duro Cuida, galera Olha aí, ó Como é que já tá ficando aí o sistema aí Sistema nervoso Oh, é, duro Oh, não Vamos ver o quê? Um shikezinho Um shikezinho Oh, é, duro Quer cachorro? É, não Vai pra lá, cachorro Ih, essa já tá com renda de ojo, galera Ela tá com renda de ojo, viu Ele tá com vergonha das minhas pandelas Tô com vergonha das minhas pandelas não Quem sabe Tava pegando no cachorro ainda agora Tá limpinho, olha Tô botando ele no braço Tudo limpo Olha aí, aí Quem sabe Hum, pegando no cachorrinho ainda agora Ih, ó como é de cabelo de cachorro Olha, olha Será que é verdade ou não? Não Eu conheço, eu conheço Por isso que eu não gosto de cachorro A cabeça vocês não vão Na certa forma Oh, é, duro Enroladinho Olha, enroladinho Olha, enroladinho Como é bom, olha Olha o quê, doca? Enroladinho, olha Tem gente que não sabe o que é isso, não Que esse dia é isso Que danado é isso, esse dia? Aí, ó Só quem sabe Isso é o modesto Fecha aí, Marcelo Essa porta fecha Modo rento Fecha o modo rento Não receca Essa buchadinha aqui foi Eu que tratei naquele dia, galera Duca guardou pra fazer hoje Porque quem guarda tem, né? Quem guarda tem, né? Guarda pra depois Saborear Enroladinho aí Pra vocês que entendem aí, ó É, enroladinho Enroladinho Aí, ó Tá bom, doca Acho que tá bom Uh, é editor, viu, galera Ih Não é boa não, meu filho Ô, João, vem cá Galera, agora chegou a melhor O quadro aí, ó Você comeu a carne Agora tem que comer os ossos Vai, ó Não me deixe, não Olha Um pirãozinho aqui na boca agora Não comeu os ossos? Olha Não comeu a carne Agora tem que comer os ossos Agora tem a coisa Não é boa não, meu filho Marcelo Vem, Marcelo Pilão deitado Ficou velho? Rapaz Só dá pra ele Olha Cadê os meninos? Chama aí, Marquinhos Chama água, calma aí Bora, moça Tá regando aí É mesmo, cara Sem fitinho, não Malassada, malassada Boa não, não, meu filho? Cadê o vinagre? Tá lá na... Tá aí, ó Deixa eu pegar Não, deixa eu ficar aí Eu pego Ah, louco A gente tem suco ali De malassada Que ela fez Não, não Bota ali Bota um litro de mel aí Também É, bota um litro de mel Tem ali um litro de mel Tem uma coisa, ó Isso é a minha ordem É duro Não é mentira na B, não Viu, sou meu Olha, um pezinho Bota aqui, ó O rei Ah, louco Tá ali, ó Vai partir no prato Trava um prato aí, ó Aqui tem, deixa Ó, sai do pôr Sai do pôr Sai do pôr Bota, sai do pôr Pra bater, sai do pôr Aperta aí, roupa, né Deixa eu partir Eu só comi isso aqui, não Só essa tijera aqui, né Não Só folhas Se eu rir melhor do que isso Eu descorrer, só Estrada Mãe, bota comer, mãe Isso nem se eu comer, mãe João Olha a outra Tá seco ali, deixa eu botar A gente com o João Batata Fala verdadeiro, Pedro, não Olha, Rafael Eita Fica arrangindo um pouco, mãe Mas tem mais a luz na coisa ali Botar aqui uma bagacinha aqui Pra misturar Botar esse vinagre Botou tudo aqui Não, não botou nada, mano O rei duro Eu não sei se vocês gostam Por isso que eu não botou Agora aqui, mano É o original De fato, aqui Fia Tu tá, louco Uma buchalinha dessa Essa é bom de noite Com cuscui Olha o peixe Olha o formato do peixe Fia Tá ali, louco, botou a manhã É duro, galera Bora almoçar aí Que a gente tá aí Vocês que acompanham a gente aí Vocês me pedirem pra botar Vídeo assim Sobre a família Sobre comida Então pôr cá A minha dos pinta é grande Tem renda, vai Eu passei na outra mesa Não era nessa, não E o macarrão ficando Aqui embaixo Ai, dois bons Coopim de alumínio Isso que eu tô querendo também rapaz essa buchada esta muito gostosa o suco esta com açúcar viu Romeu? você vai querer? eu também eu acho o suco esta com a cor de açaí suco natural beterraba, cenoura e limão beterraba, cenoura e limão o nome do vereador Romeu? vai caraú Tomai e ai Tomai, vereador do caraú, um abraço ai um abraço também para a galera do Ceará, tem pedido um abraço ai do Ceará em peso galera, um abraço ai não é bom não o homem tem ciência tem ciência e fome ai uns carros botaram nos comentários que eu estava apelando essa buchada naquele dia com baito e disseram poxa, e esse como isso é? você não está entendendo não meu filho você não está entendendo não mas tirar de uma buchada é amor humm nós mandava um abraço perto de Ivan de Malicuia não é mesmo eu estava esquecido também vamos abraçar ai para nosso amigo Ivan de Malicuia do São Domingo do Cariri ai da aproveitaria né Ivan de Malicuia estamos com o carro aqui é o nome do sorvetinho e depois sorvetinho desse só para trocar uma galinha sem capoeira vai ser a próxima uma capoeirinha vai comer um anguzinho vai comer um anguzinho chacoelho 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 daqui a pouco eu trabalho na torre agora mas depois eu estou já morrendo naquele fome mas tá frio mas é bom mas nada a riqueza do nordeste nem é essa galera a riqueza do nordeste nem é essa galera tá pai lá fala o que quiser cometer olha fia sobra né Luiz olha Luiz Luiz vai meter Luiz Luiz que meu nome do pai dele Cláudio 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 da Jumenta de Recife olha Cláudio da Jumenta de Recife olha Cláudio da Jumenta Cláudio da Jumenta eu vou comer buchada mais nós que vago da Jumentinha vago de Recife ai ele vai dizer só que é a buchada de bonjarim né vai de bonjarim vai de bonjarim vai de bonjarim ai ó hum hum não é bom não é mel se tem melhor o que? é gato é pata hum se demorar a estrada isso tá bom tá bom vocês tão vendo galera tem uma almoça abençoada ai é que vai estar na mesa grande значит que é mais você na mesma change fantasme senta além da pent Barran eu que que nem nem assa니 os vídeos é uma galera testada e aprovada que assiste os vídeos ai não tem uma coisa se eu rio melhor do que isso eu esqueço O filho do vereador Tomás Uma buchada Eu sou com buchada O filho do vereador que acompanha a gente aí também O vereador Tomás de Caraúba aí Um abraço aí meu filho Obrigado mesmo por a audiência, Deus abençoe você e sua família também Eu abro a outra E João Não é que tá parando não Acho que eu vou ter que estralar o ovo pra mim Não João, tem outra ali Eu fiz três Fica tranquilo E três buchadas Assim é sobrando Assim eu escapo Vamos gravando aí Final de ano e esse ano vai ser bom Senão eu não vou fazer uma bagacina meio pesada O ano passado eu não pude fazer com a perna quebrada Mas esse ano eu tenho que ir com a saúde, Deus abençoe É pra guardar dinheiro que eu tenho a brincadeira Tá melhorando Falando em dinheiro Falando em dinheiro, falou meu nome Um bingo Um bingo Não é bingo, é um jogo Quem ganhar Quem fizer, quem completar uma carreira de A bandeja de ovo ganha Olha O cara tá ficando melhor Não é bingo 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 Irmão Geraldo Irmão Geraldo Não abraça aí Você pede pedra Me lembrei agora Você foi um dos premiados Que eu me lembrei Porque tem uma coisa Uma galera Aperna Só queria minha mãezinha aqui agora comendo Só no nordeste É quem se vê isso aí Comendo um pedacinho agora No nordeste aí Isso é o que? No cotó de bode Eu e minha mãezinha agora comendo um pedacinho desse aqui Vai tá longe Pede tanta coisa E tamo aqui Só no nordeste O que vem aqui meu filho Nós estamos só saboreando Não é bom não meu filho Deira de melo Eu não vou falar dele mais não filho Deira de melo tá em remoso É boa de lado É a inteira É a inteira Fala de vez não que eu gosto Eu também Que lindo a burrinha É a tequilinha Pé de cana Pé de cana Aí tem outro Tem outro Deixa eu botar pra dar o combo É a mesma Deixa eu botar só E nada Nem pra dar o almoço 75 centavos Rafael tá no Só valeu É meu Oi João Oi João Oi 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 João O câmera tá mais controlado Seu 5 centavos Dinheiro do povo É Quantos tempos Vai dividir aí 10 minutos Já bem dizer Aí galera O João Batata Tá em ação aí Que ele tava gravando Ele tava morrendo de fome E agora eu vim gravar O povo aqui agora Olha aí O pai não tá dizendo Não o câmera não come Se é a terceira vez Que ele tá Ele tá comendo a terceira vez Né Não sei onde é que ele coloca tanto Mas eu digo Vou passar ele aqui Que a galera fica perguntando O pai é o cadê João Batata Ele não abriu o canal ainda não Tá quase Tá quase lá Mas ele tá aqui Nós estamos finalizando o vídeo aqui O canal João Batata É o cadê João Batata Cuida galera Tô aqui Graças a Deus Tô agradecido a Deus Por cada um Que tá aqui comendo Brincando A galera toda aí Né Um abraço A todos vocês Deus abençoe E até o próximo vídeo Cuida Tchau